Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente, tá? Nesse vídeo vocês vão ter rotina do delivery, vão ter comprinhas, dicas, tá? E fica ligadinho. Se você tá gostando desse formato de vídeo, com vlog, mostrando as coisas, deixa aí seu like, deixa aí nos comentários, tá? E aqui na descrição, nesse maisinho, você clica nele, vai tá o link do meu Instagram, tá? Porque se eu demorar pra postar vídeo, você vai me seguir lá pra você ver todo dia os pedidinhos que vai saindo aqui no iFood, tá bom, gente? É, ultimamente, eu estou de segunda domingo, no iFood, coloquei todos os dias, né? É, quando eu preciso sair, quando eu quero folgar, eu vou lá e ponho uma pausa programada ou fecho a loja, tá? Mas tá programada pra todos os dias. Porque assim, gente, a gente trabalha antes de casa, então assim, não custa nada tá aberto, né? Só quando for um caso bem específico que eu fecho. Mas enquanto eu tô lavando uma louça, tá aberto, se toca pedido, eu paro. Monto, entrego, volto a lavar a louça, volto a varrer uma casa, volto a fazer uma comida, né? Aí agora, o dia que eu tô cheio de encomenda, de bolos de festa, né? Eu vou lá e coloco uma pausa até eu decorar o bolo. Porque aí sim, né? Aí até eu decorar o bolo, aí fica ruim ficar parando, né? E principalmente dia de sábado. Dia de sábado eu só abro três horas, né? Das três, às dez e meia, no sábado, ano que dia que eu fecho cedo. Hoje é uma segunda, eu tô gravando uma segunda, gente. Uma segunda é muito bom aqui pra mim, vocês acreditam? Eu vendo todo dia, não é, Fúria, gente? Todo dia sai pedido, tá? Mas os melhores dias é em dia de idade comemorativa, né? E dia de domingo. Domingo e segunda pra mim. Só que assim, domingo bate o recorde, né? Mas todo dia eu vendo, gente. Todo dia eu vendo, graças a Deus. E aí assim, eu vou conciliando com as encomendas de bolos, né? E tá dando certo, tá bom? É o meu ganho pão. Se você gostou desse vídeo, gente, não tá gostando desse formato, deixa seu joinha, se inscreve no canal, tá? E é isso, meu povo. Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo pra mais um vídeo, tá? Se acostumem que a maioria dos vídeos eu vou estar mostrando comprinhas, porque eu faço compras e reposição toda semana, tá bom? Eu não tenho espaço pra fazer uma compra por mês, né? Eu não tenho espaço, então eu compro sempre por semana. Não compro em cartão de crédito, eu compro tudo à vista. Então, eu compro, reponho o que eu tenho na mão, tá? Além de reponho o que eu tenho na mão, eu pago as contas e tal, né, gente? Então, é por semana as minhas compras e reposições, tá bom? Vou mostrar aqui. Tá até aqui na sacola. Porque a minha reposição, gente, é sempre o básico, né? Deixa eu baixar aqui, ó. O doce de leite que eu uso e que eu recomendo é o da Frimesa, ó. Doce de leite, ele é sem amido, tá? Eu gosto muito dele. Comprei essa margarina da Qualy. Geralmente eu compro da Delícia, da Oriana, mas a Qualy tava na promoção. Eu comprei a Qualy. Comprei essa goiabada aqui, de um quilo, tá? Vocês querem saber os preços, mas eu não... Eu não tô com a notinha agora, que eu tenho uns dias, né? A cobertura fracionada que eu gosto é a Mavalério, tá? Fracionada, tá, gente? Essa aqui. Agora é chocolate nobre. Aqui eu tenho... Eu já tenho... Eu já tinha leite condensado, né? Aqui é só pra repor, tá bom? Essa última vez que eu fui no mercado, eu não comprei caixa fechada. Foi só pra repor. Porque eu tô gostando do Piracanjuba. E o que tava na promoção, no dia, era... Deixa eu arrumar aqui. E o que tava na promoção era o Italac, tá? Aí eu peguei doze. Doze tá lá aqui, só pra repor. E esse Marajoara tava na promoção, tá? Ele, gente, é um leite condensado de 3,5% de gordura, tá? Então, o teu é bem baixo. Só que eu gosto de comprar pra texturizar o chantininho. Eu já testei ele pra fazer creme, tá? Pra creme dar certo. Eu só não testei pra recheio e brigadeiro, tá? Mas pra creme dá certo. Creme, mousse. Aí eu peguei dez dele, porque tava barato. Tava R$4,50. Ele eu lembro, tá? E aí, fora essas coisinhas, gente, que eu já usei, eu comprei... Uma caixa fechada de leite, tava na promoção. Eu tô usando bastante, né? Tem uns bolos, casarinho, cru, pra canjica, creme de ninho, creme de chocolate, que eu utilizo o leite. Eu já tinha fermento, eu comprei só um potinho pequeno, só pra repor, tá? Eu gosto muito desse aqui, doutorote, porque ele é ação dupla, né? Ele só age quando ele tá no forno, tá? Açúcar, eu comprei três quilos. Aí eu já usei, né? Aqui, ó. Comprei açúcar refinada. Tá? Agora, eu tinha que mostrar pra vocês a farinha que eu utilizo, tá? Eu sempre utilizo essa aqui, ó. Premium, tá? Farinha Premium. E ela é farinha pra pastel, tá? Tem essa 101. Tem a Puríssima, que eu utilizo, que ela é pra pastel, tá? Farinhas pra pastel é ótima pra bolo, gente. É muito perfeita, tá? Ela é uma farinha diferente, olha. É fininha, sabe? Muito bom. Nem precisa peneirar ela. Tá boa. Então, no mercado foi isso. E aí, gente, como eu tô sem tempo, antes eu ia muito na hora desse afrontão, né? Agora, como eu tô sem tempo, eu compro no site. Aí chega aqui pra mim, um dia útil, tá? Essa que eu compro demorou. Chegou uns dois dias úteis. Mas vem assim, ó. Em sacola, porque é pouca coisa. Eles já avisam até que vem em sacola. Eu vou abrir aqui e mostro pra vocês. Então, gente, aí eles mandam assim, ó. Tá? Indo olhadinho, ó. Pra ter um açúcar mascado, tá? Utilizo pra pão de mel, brownie, tá? Os meus brownie, gente, é com açúcar mascado, tá? Só açúcar mascado. Ó, foi R$8,00 o que eu tô com açúcar. O granuleiro, não, é o da Melk, esse é o Vermicelli, tá? Que eu tava vendendo a minha coxinha de morango com granulado normal, gente. Mas agora eu vou mudar, tá? Vou utilizar o imobre. Ó, esse aqui é o Vermicelli, 400 gramas. Foi R$30,00 e pouco, gente. Não, foi R$28,00, viu? R$40,00 gramas. Um dos moldantes Calalex. É o melhor que tem, né? De 600 ml. Tava na promoção também de R$30,00 e pouco. Ele é mais caro. O granuleiro ao leite, ó. Tá? Granuleiro ao leite que eu utilizo nos brigadeiros, nas finalizações dos bolos, nos caseirinhos, né? E o chantilly que eu utilizo pra decoração de bolo é o Amélia Supreme. Tá na promoção também, gente. Por R$15,00, tá? Eu sempre fico de olho lá no site. Sempre que tem promoção. Eu moro perto, gente, da Sant'Antonio. Vocês acreditam? Eu moro pertinho e eu já gravei várias vezes lá, né? Moro bem pertinho. Dá uns 25 minutos. A Sant'Antonio é uma loja de copicaria bem conhecida, né? Eles enviam pra todo o campo. É bem famosa a Sant'Antonio. E eu moro perto. Só que ultimamente... Nossa, como eu gostava de ir. Mas hoje em dia, gente, eu tô preferindo não ir. Você acaba comprando, né? O que não foi na lista. E tempo, gente. Tempo. Tempo vale ouro, tá? Pra mim, não compensa aí. Requer tempo. Eu dificilmente tenho uma folga, né? O tempo da gente vale dinheiro. E aí, eu acabo pagando R$10,00, gente. R$10,00, meu frete. Então, meu tempo, sabe? Vale ouro. Então, não compensa. Realmente, pra mim, não compensa. Ó. Amélia Supreme, tá? O Amélia Amarelinho. Tem um mês, que é o azulzinho, né? Foi isso, gente. Minhas comprinhas. Teve algumas coisinhas que eu já usei. Ah, fora esse, eu comprei uma caixa de creme de leite da Piracanjuba. Tava de R$2,79. E o leite, né? Que tá ali fora. E essa foi minhas compras, tá bom? Aqui, gente, eu tô cortando o tecido, né? Chita. O tecido que eu comprei pra tirar as fotos dos bolos de unino. Eu estou cortando eles, ó. Fazendo umas tirinhas aqui, a olho mesmo. Pra depois que eu vou tá amarrando, né? No caseirinho. Tá vendo? Uma fitinha mesmo. Aí, eu amarro. Amarro assim, passo um lacinho. E envio, tá? Acho que quem... Esse final de semana vai ser o... São João, né? Os bolinhos caseirinhos que saem de unino, eu amarro, né? Pra quem... Às vezes a pessoa tá levando pra uma festinha, dá pra colocar lá na mesa pra decorar. Aí, eu vou cortar esse tecido chita aqui. E vou usar o que tem, né? Não vou sair mais pra comprar, né? Olha, gente, um fundi saindo, tá? Essa embalagem, ó. É a GA10, tá? Aqui, no caso, seria o fundo dela, né? E a parte de baixo, onde tá as coisinhas, é a tampa, né? Eu só inverti, porque tem mais espaço, tá bom? Aí, aqui tem um potinho, ó. De creme de ninho, um potinho de creme de chocolate. E uma textura bem molinha, sabe? Como se fosse pra cobertura de bolo. Brownie, morango e uva sem semente. Deixa eu dar uma dica pra vocês, ó. Eu acabei de montar esse bolinho, ó, de brigadeiro com maracujá, tá? Gourmeio, tá vendo? Eu não faço recheio próprio de maracujá, né? Eu pego o recheio branco, tá vendo? Pego esses potinhos aqui, ó, que vai ao micro-ondas. Aqui é um recheio branco de ninho. Aí, eu sempre tenho na geladeira, ó, geleia, tá? A geleia do maracujá. Ela tem uma durabilidade muito boa. Aí, eu pego, aqueço 30 segundos a quantidade que eu vou usar. Às vezes, sobra um pouquinho, né? Coloco minha geleia e pronto. Já tenho o meu creme de maracujá. Aqui, no meu tapoé, tem o bolinho esfarelado. A minha bisnaguinha com o líquido. Ó, e é assim que fica, tá? No fundo, vai brigadeiro, maracujá, o bolo. E aqui em cima, finalizou assim, tá? Ó, aqui no frizz, eu tenho minhas empadas, ó. Eu acabei de pegar uma, né? Congeladinha, tá vendo? As empadinhas, as empadas maiores. Levei ao micro-ondas, né? Por dois minutos. E agora, eu coloco na e-fryer, ó. Olha, gente, douradinha, tá vendo? Ó, fica douradinha e a massa volta a ficar crocante. Gente, quem tiver e-fryer, faça isso, tá? E quiser trabalhar com empada no delivery, ó. Quando você volta ela pra e-fryer ou pro forninho, tá? É a massa, ó, fica crocante. Porque quando você leva no micro-ondas pra se congelar, ela fica uma massa mole, né? E a característica da massa da empada, ela é crocantezinha, né? Em tudo, ó. Ó. Acho que deu dois minutinhos, né? Fryer, né? Na potência de 200 graus. Olha, gente, crocantezinha, ó. Parecendo que é a sua agora. Ficou. Ficou. Obrigado.